O cãozinho da raça Jack Russell Terrier é muito conhecido. Você pode não identificar ele pelo nome, mas quando vê-lo, com certeza vai saber de qual cachorrinho se trata. E a fama toda desse cão vem de uma aparição incrível que ele fez no filme O Máscara. Você já assistiu e lembra desse filme? Com um temperamento alegre e carinhoso, ele conquista qualquer um que passa a conhecê-lo. Pensando nesse e em outros fatos, nós relacionamos as 5 principais curiosidades sobre o Jack Russell que você não sabia. Mas antes de irmos para o conteúdo, eu quero te pedir de coração que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo curiosidades do mundo animal toda semana para você. Ele é em inglês. Assim como a maioria dos cães do grupo Terrier, o Jack Russell também surgiu na Inglaterra em 1880. E seu criador, Reverendo John, queria um cãozinho inteligente e rápido para caçar raposas. Pois elas são difíceis de serem pegas e ele conseguiu. Após alguns cruzamentos de sua cadela Trump Beagles e outras desconhecidas raças, John obteve como resultado um cão forte, corajoso, inteligente e compacto. A popularidade desse cãozinho começou em 1994 após o lançamento do filme O Máscara. O personagem de cara verde tinha como seu companheiro inseparável um pequeno Jack Russell Terrier, mais conhecido como Milon. Ele precisava de um cão esperto e inteligente para viver com ele todas as suas aventuras. Além disso, acredita-se que ele foi escolhido para o filme devido à manchinha característica que a raça tem no rosto, que lembra uma máscara. O sucesso do filme foi tão grande que os produtores lançaram também um desenho para as crianças. Ele é extremamente inteligente. Devido aos anos na prática da catar raposas, os Jack Russells adquiriram uma inteligência extraordinária. Isso fez com que a Federação Sinológica Internacional, FCI, o considere um cão altamente inteligente e disposto. Entretanto, esta inteligência somada à sua energia fora do comum pode fazer com que alguns cães da raça sejam extremamente difíceis de treinar. Nestes casos, o senso de determinação dos pés pode sobrepor a vontade e o comando de seus tutores. Ele apresenta até quatro cores na sua pelagem. Como numa equação genética equilibrada e certeira, o Jack Russell traz em sua pelagem traços incríveis e muito fofos. Ele pode ser branco e preto, branco e marrom ou uma mesclagem destas cores. A cor branca sempre será predominante em seu corpo e ele pode apresentar ainda algumas manchinhas pretas na barriga. As cores preta e marrom estão presentes com intensidade na região dos olhos, orelhas e dorso. Geralmente, sua cauda é totalmente branca, podendo por eventualidade apresentar um degradê das cores citadas. A raça demorou a ser reconhecida. Apesar de seu criador ser um dos fundadores da Canyon Club britânico, o Jack Russell não teve o seu devido reconhecimento logo de início. Muito por conta da confusão que era feito com o Parson Russell. Porém, em 1990, a raça foi oficialmente reconhecida. E aí, o que você achou dessas curiosidades sobre o Jack Russell? Encontrou alguma que não conhecia? Conta pra gente aqui nos comentários. Mas antes que você saia, eu quero te convidar a assistir um de nossos vídeos. Basta selecionar um desses dois conteúdos que está aparecendo agora na sua tela. Um abraço e até a próxima!